Então gente, agora vamos a um comentário Perguntou sobre o Odoo Que fala que o lado negativo sempre é ruim Não é O que é que acontece? O Odoo principalmente é a gente que Casa-se dois Odus Para dar a regência do Odoo de vida da gente Vou dar um exemplo O Yeiku Uroso Então o que é que fala o Yeiku Uroso? Fala da pó de próprio Iku É o caminho dele que ele vem à terra buscar Os mortos É o caminho, a gente que é Babalaô Sabe mais Oná O Balé O caminho do cemitério Então Odoo, gente, ele tem Se a regência Dependendo do Odoo que vem primeiro O mais velho puxa a caminhada Para a gente Que são a junção do lado direito e esquerdo Que se dão duas pernas Se dão dois Odoo E aí a regência do primeiro Se ele for mais forte Ele indica O caminho O outro são O que acontece por antes Se destina No caso aqui Iku Uroso Iku é muito forte Iku é muito forte Iku é muito forte Iku é um Odoo muito poderoso Caminhos abertos Afasta a morte Só que aqui ele está a favor de Iku Iku está trabalhando para fazer a morte Para entregar na mão de Iku a morte Então fala que é um Odoo que sai Por exemplo Para alguém que está doente Alguém que está acamado Alguém que está hospitalizado É um Odoo muito negativo Iku Uroso é aquilo que está falando É Oná e Iku Balé É a casa de Igu É a casa do morto Então ele está falando Que a pessoa tem tudo A passar para outra vida Então vocês veem pela diferença Aí a gente pode entrar Iku e Orin Você vê que Iku continua Na regência Aí ele vem com O Orin O Orin que é Um Odoo maravilhoso Então esse Odoo está falando Olha a diferença Para vocês entenderem como é o Odoo Mesmo que é O Iku que está trazendo o Orin Ele está trazendo Falando Inhansã é um orixá muito forte Inhansã Caminha livre Pelo vento Pelo ar Passeia livremente Pelas tempestades Né Isso quer dizer o que Para a gente Isso quer dizer que O Iá melhora O nosso Orin O Iá vem nos trazer Os ventos de boa felicidade Porque ela está correndo Entre os ares Entre as prosperidades Entre as melhora Entre as mudanças Então eu estou colocando assim Para vocês entenderem Como é que muda a situação Que depende do Odoo Você vê Ikuro So já fala Da desgraça Da perda Da morte Do antepassado Fala de Igungum Fala de nós temos que cuidar do ancestral Muitos podem ser até iniciados Ao culto Aí você passa O Iá em culto e Orin Aí está falando Da grande proteção Que temos de O Iá No caso O Iá Balé O Iá Mersã Que é a Inhansã Que está correndo nos ventos A mulher lá Dos Dos sete Oruns Dos nove Oruns Ela pode correr Nos trazer alegria Nos proteger Fazendo a Sori Ser bom É um espírito Esse Odoo Vamos dizer É um espírito O Iê Kú E Orin De milagre De prosperidade De alegria Então eu estou querendo Que a pessoa entenda Que Não é por causa Que é o Odoo O nome de O Iê Kú Que a gente sabe Que é a morte Ela não traz Só coisa ruim Não traz só morte Doença Desgraça Acidente Catástrofe Também vem junto Com o Odoo Ela traz a felicidade A melhor O crescimento A felicidade De você Ser feliz espiritualmente Ser um ser livre A Boru A Boia A Bojixé A todos E aos poucos A gente vai esclarecendo Sobre o Odoo E essas pessoas Que perguntam Tem que Uai Seu app De vídeos curtos Tchau Tchau Tchau